E aí, DJ Morelo, MTG, vamos estourar as bocitas dessas danadas Embora nós tá estourando as caixas de som, cachorro, haha E o Karzési, solta a putaria, porra Tá tacando o Jereca Vem tacando o Buzita Vem tacando o Jereca Vem tacando o Buzita Vai caralho, joga aqui em cima da mesa Vai, joga aqui em cima da mesa Vem tacando o Jereca Vem roçando o Buzita Escuta essa parada, mais uma do RD Tchaca, 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 tchaca na buteca Tchaca, 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 tchaca na buteca E aí, DJ Morelo, MTG, mistura as bucitas dessas danadas Igual a nós tá misturando as caixas de som, cachorro Lucas ZS, solta a putaria, porra Tá tacando xereca, vem tacando bucita Vem tacando xereca, vem tacando bucita Joga aqui em cima da mesa, vai Joga aqui em cima da mesa Vem tacando xereca, vem roçando bucita Tô tacando xereca, tô roçando bucita Tô tacando xereca, tô tacando bucita Escuta essa parada, mais uma do RD Tchaca, 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 tchaca na buteca E aí, DJ Morelo, MTG, mistura as bucitas dessas danadas Igual a nós tá misturando as caixas de som, cachorro Lucas ZS, solta a putaria, porra Tchaca, 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 t Obrigado.